Agora vamos falar do cerrado, o segundo maior bioma do país. Só perde para a Amazônia. Ele ocupa cerca de 25% do território nacional e abrange oito estados brasileiros. O problema é que esse bioma vem perdendo espaço a cada dia, principalmente com a apertura de novas áreas do agronegócio. Especialistas defendem a criação de uma lei geral de proteção do cerrado. A reportagem é de Leonardo Ferreira. Um santuário da biodiversidade. Cerrado dos ipês, das árvores retorcidas, dos frutos de sabores marcantes como o pequi. Cerrado dos povos tradicionais, das águas, da fauna, da flora, da seca, do pôr do sol que inspira. Da savana mais rica do mundo. O cerrado abriga cerca de 180 espécies de répteis, 113 de anfíbios, 837 de pássaros e quase 200 de mamíferos. A estimativa é a de que no bioma há mais de 10 mil espécies de plantas, sendo pelo menos 50 endêmicas, ou seja, só ocorrem no cerrado. Quando a gente fala de cerrado, a coisa mais comum que a gente já tem à mente é essa formação savânica. São árvores e arbustos sobre um extrato de gramíneas, com gramas, né? A gente vai lembrar das savanas africanas, né? De fato, tem uma certa similaridade. Mas o cerrado é muito mais que isso. Além das formações savânicas, eles têm formações florestais também. Mata de galeria, mata ciliar, o cerradão, mata secas, né? Onde não está associado com água e tem formações campestres também. O mesmo bioma com tanta biodiversidade e que guarda tantas belezas naturais, carrega um histórico onde a paisagem muda. O cerrado do desmatamento das queimadas. Quando falamos sobre o desmatamento no Brasil e perda de áreas preservadas, logo vem à cabeça a Amazônia, onde está a maior reserva de biodiversidade do mundo. Enquanto os olhares se concentram por lá, o cerrado vem perdendo espaço a cada dia. Metade da vegetação nativa não existe mais. O cerrado se transformou em pastagens. Depois disso, você tem várias coisas. A agricultura, ela chega mais ou menos a uns 15% ou a 18% dessa área que foi aberta. Aí depois você tem um pouco de mineração, áreas urbanas, enfim. Vários especialistas têm falado que a gente está vivendo uma nova onda de mega extinção. Assim, numa velocidade muito grande. E perder a savana, perder da forma que a gente está perdendo, com a velocidade, na velocidade que a gente está perdendo, isso aí é uma perda irreparável mesmo para a biodiversidade a nível mundial. Um levantamento divulgado pelo MapBiomas revela que o cerrado perdeu, no ano passado, quase 660 mil hectares de floresta nativa. É o equivalente a mais de 75 campos de futebol por hora. O coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas do INPE explica que o aumento do desmatamento foi para a abertura de novas áreas do agronegócio. E o que chama a atenção é que as derrubadas foram autorizadas pelos governos estaduais. A maior parte desses desmatamentos estão ocorrendo no norte do Cerrado Brasileiro, na região conhecida como Matopiba, que é o acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. São os quatro estados que concentram a maior parte de aberturas do cerrado nesse momento. Esse é um panorama que vem mostrando, nos últimos anos a gente vê de crescentes aumentos de desmatamento do cerrado. Cada ano, nos últimos quatro anos, infelizmente o valor do desmatamento total do cerrado foi sempre maior que o ano anterior. Esse advogado explica que o cerrado sempre foi visto como uma área de expansão da fronteira agropecuária. O Código Florestal, por exemplo, estabelece que no bioma, as propriedades rurais dentro da Amazônia Legal tenham até 35% de reserva como forma de preservar o cerrado. Na Amazônia, é de 80%. Quando a gente vai para a lei da Mata Atlântica, por exemplo, que não existe no cerrado, você vê assim, existem lá critérios diferenciados conforme a regeneração do bioma. Então, assim, isso para o cerrado não existe, o que torna muito mais fácil realmente você empreender e desenvolver economicamente a atividade retirando esse bioma. Há necessidade, sim, de se criar uma lei geral de proteção ao cerrado para que você crie instrumentos de defesa maiores para os órgãos de controle no Brasil. Não há outro caminho a não ser o de preservar.